Música Amores, minha irmã chegou aqui em casa e a gente resolveu fazer um peixe aqui gente Um peixe assado que eu tenho aqui na geladeira e a gente vai tirar ele para descongelar E ela vai fazer um almoço aqui para nós meus amores, olha que delícia E eu vou gravar para vocês então um pouquinho aqui do nosso almoço de hoje, de domingo Tá bom meus amores? Então é isso gente, vem comigo, eu vou mostrar o peixe para vocês, tá bom? Já tirei do congelador Gente, olha o tamanho desse peixe Tá aqui descongelando, que a gente resolveu fazer ele assado aqui E ele tá aqui ó, enquanto vai fazendo a farofinha, ele tá aqui descongelando E o marido pegou folha de bananeira ó, para a gente enrolar ele, para ele não ficar grudando Para assar, não sei se a gente vai assar na churrasqueira ou no forno não, onde a gente vai assar? Ah, na churrasqueira, a gente vai assar na churrasqueira Então depois a gente vai enrolar ele aqui no papel alumínio e vamos fazer na churrasqueira E aqui tá os... Folha de bananeira É, folha de bananeira Falei o que? Folha de churrasqueira? E os ingredientes É, o que que tem aí Cris? Cenoura, tomate, pimentão E agora a gente vai cortar o chefe verde, né? Cebola E hoje também tá aqui em casa ó, a Ná Dá oi, Ná, com o pessoal Mirela tá ali ó, só auxiliando a tia Que delícia hein gente Verdade, viu? Meu marido saiu com meu cunhado, foram comprar alguma coisa aqui pra nós Fazer salada E ela tá aqui ó Vai terminar de cortar os temperinhos Hoje eu tô meio sossegada aqui na cozinha, pessoal Já vai comer com muita tia É Que delícia hein gente Depois um arrozinho branco, né? Uma saladinha Verdade, muito bom E a farofinha que vai dentro do peixe, né Mi? A gente já foi dentro do peixe, né Mi? Então falta a azeite ou não para a gente que até agora não, né? Gente, a gente vai começar aqui ó, fazer uma farofa pra gente colocar dentro do peixe E ó, minha irmãzinha que tá na cozinha hoje Colocou o azeite aqui E agora ela vai refogar o bacon Olha só gente Colocou um fio de azeite Um pouquinho mais de um fio, né? E o bacon Agora deixa fritar bem aí esse bacon Que a gente vai fazer uma farofa que ela vai fazer, né? Maravilhosa Pra gente rechear o peixe Né? Cris na cozinha, gente Cozinha muito, viu? Glória a Deus Que delícia Ó, cebola Agora vai a cebola, gente, ó O bacon já tá fritinho Cebola Deixa um pouco Gente do céu, já tá cheirando bom aqui, hein? Agora o bacon, né? Uhum Agora os legumes Nossa, que delícia O milho vai agora, Cris? Milho Peguei esse sabor Milho Tá, tá bom Aqui, ó Milho Meu Deus, gente, olha isso Um fosãozinho, né? Vai dar um saborzinho Uhum E o sal Aqui nesse armário, ó Um potinho marrom aí Tá aberto Pra ser usado Sal no jeito Sal A gosto, né? É Vamos pôr uma pimentinha, né? Delícia, hein, gente? Tá bom, né, gente? Pimenta do reino, gente A gosto Um pouquinho de tempero baiano também Tem mais tempero aí Se quiser colocar também Um pouquinho de cominho, gente Olha que delícia Aqui é Tempero mineiro Temperinho mineiro Agora, gente, olha só Misturando E esperar Ele dar uma fritadinha aí, tá? Uma cozida, né? Olha, gente Refogadinho Agora vai a farinha Nós estamos usando farinha de milho Vamos misturar aqui a farinha Que delícia Hum, que delícia, hein, gente? Mais uma farinhadinha Ai, que delícia, hein? Meu Deus Quatro ovos, gente, ó Cozido Vai misturar aqui agora na farofinha, tá? Por último, coentro, gente Olha isso Meu Deus do céu Que delícia, hein, gente, ó Essa farofa também Você pode colocar no frango, tá? Você pode fazer essa farofinha aqui, ó E colocar dentro do frango E colocar no forno Pra assar também Que fica maravilhosa Né, Cris? Finalizar aqui com azeite Azeite Ah, tá Azeite aqui Mais um pouquinho de azeite Tá gravando Hum Olha, gente Meu Deus do céu Tá pronta Prontinha a farofa, gente Agora só falta Rechear o peixe, né? Gente, olha que delícia Essa farofinha Meu Deus, hein Que delícia Vou provar aqui, meu povo Hum Perfeita de sal, Cris Tá ótima Maravilha Ó, gente O cunhado tá temperando aqui o peixe Todo mundo hoje aqui trabalhando, gente Olha o tamanho desse peixe Eita, Deus Tá com sal, limão, alho Pimenta do reino Cominho E temperinho baiano Agora a gente vai, ó Encher o peixe de farofa, gente Pode colocar a farofinha aí sem dó Tá bem recheado É Pra ficar bem recheado Gente do céu Que delícia, hein Façam aí na casa de vocês Vocês não vão se arrepender Assado na folha de bananeira, fala É, assado na folha de bananeira, é Vocês viram aí o cunhado falando, né Maravilha Vamos fechar ele depois com a... Com a linha Ó, põe ele na caminha da folha, ó O peixe tá assando aqui, pessoal Tá terminando, ó Que delícia Já foi virado Agora só tá terminando de finalizar aqui Pra gente Almoçar Ô, meu Deus do céu Que delícia de peixe Olha aqui o povo, gente Comendo já E o peixão lá, ó Terminando de assar Eita Eita glória Vai terminar com ele Comer salada Delícia Ai, gente Que delícia, ó Ficou pronto o nosso peixe Farofinha Farofinha ali, ó Dentro dele, gente E agora nós vamos almoçar aqui, né Que tá todo mundo na expectativa aqui com esse peixe, né Epa Eita, que delícia Bora lá almoçar, gente Olha que delícia Bom, meus amores O pessoal já acabou de ir embora Agora são exatamente quatro e meia da tarde Eu vou correr, gente Tomar um banho Porque hoje eu vou pro culto novamente Né Hoje é culto com as irmãs E a gente vai pro culto daqui a pouquinho, gente E olha só O que que sobrou do peixe Olha isso, gente Mais nada, né Vou esperar dar uma secada aqui pra mim tirar Já limpamos aqui elas Limparam tudo aqui a cozinha pra mim, gente Já tá tudo agilizado por aqui Graças a Deus E agora eu vou tomar um banho Vou me ajeitar Pra gente poder ir cultuar o nosso Deus mais um dia Né, meus amores Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De passar esse domingo com a gente Meus amores Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Ah, não esquece de deixar o seu like Comentar, compartilhar Ativar os sininhos Pra quando chegar vídeos novos, tá bom? Aos que estão chegando agora Sejam todos muito bem-vindos Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau E até os próximos vídeos Tchau